Fala pessoal, vamos nessa questão desafio aqui, qual o valor de x? x é raiz quadrada de 2, aí vai, mais raiz quadrada de 2, mais quadrada de 2, até infinito, entendeu? Vai escrevendo até infinito, como é que a gente faz isso aqui? Qual o macete? Pensei, pode ser PA, PG, vamos lá, qual a resposta aí? Comenta aí, antes de eu resolver, então vamos lá, vamos lá, resolução da questão, vamos ver aqui, eu vou pegar, vou elevar ao quadrado aqui, essa parte aqui, e essa parte aqui, vou botar aqui, os 2 ao quadrado, vou elevar essa parte, x elevado a 2, e essa parte x elevado a 2, Quando eu levar x elevado a 2, essa parte aqui, esse 2 só está nessa raiz quadrada, né? Então ele vai sair, 2, né? Mais, aí vai o resto, né? 2 mais, raiz de 2, mais, raiz de 2, mais, até infinito, entendeu? Aqui ó, você vai aqui ó, isso aqui vai até infinito, né? E da questão, o que é que a gente sabe? Isso aqui ó, Isso aqui é igual a quê? Que reticência é igual a x, né ó? Entendeu? Aí esse aqui é o grande macete, Isso aqui ó, essa expressão aqui vai, vai virar o quê? X2 igual a 2, mais, o que é isso aqui tudo? É x, né? Então virou ó, essa expressão virou uma equação do segundo grau, entendeu? Então agora a gente tem que resolver essa equação do segundo grau, vamos agora, Agora, quando você vê uma questão assim, ah, é muito difícil, o negócio é você decompor ela, entendeu? Então vamos aqui ajeitar ela aqui, essa equação do segundo grau, x2, né? x ao quadrado, né? Vou passar esses dois membros aqui para o outro, então inverte, então fica menos x, menos 2 igual a zero, né? Ok? Então agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Então como é a fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos, é, b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a, né? Aqui é o delta, né? O que está dentro da raiz, então vamos resolver aqui. Então, ó, x igual a, que é menos b, ok, menos b, né? Menos b, então, quem é b? É menos 1, né? Ok? Mais ou menos, né? Vamos aqui calcular o delta, né? Mas vou fazer direto, porque aqui não é a equação do segundo grau. O foco não é a equação do segundo grau, né? Então, vamos lá, b, né? Menos 1 ao quadrado, né? Menos 4, quem é o a? É 1, né? Quem é o c? Menos 2, ok? Sob 2a, 2, quem é o a? 1, né? Então, vamos lá. Então, como é que a gente resolve aqui? Vamos lá resolver. Menos com menos, mais, né? Mais, né? Você percebe aqui, ó, mais ou menos, né? O delta aqui, ó, é 1, né? 1, dá 1, né? E aqui, ó, menos 4 vezes menos 2 dá 8, né? Então, fica 9 aqui, ó. Descobar de 9, e fica 2. 2 vezes 1, 2, né? Então, x dá igual a quanto? x é igual a 1 mais ou menos 3, sobre 2. Então, ó, com as duas respostas, x1 igual a 1 mais 3, 4 dividido por 2 dá 2, né? e x2 é quanto? 1 menos 3, 1 menos 3, menos 2, com 2, menos 1, né? Então, qual a resposta aqui? Vai ser o quê? Vai ser x igual a 2, né, ó? Porque, ó, x igual a 2, porque, ó, aqui você percebe que não tem número negativo, entendeu? Então, ó, aqui é o número negativo, ó, dá uma equação deu menos 1 e a outra menos 2. Então, vou usar x igual a 2. Vou pegar só a função para isso. Então, essa expressão toda aqui é igual a quanto? Igual a 2, né, ó? Ok? Viu aí, ó? Certo? Como aí você destrinchando, você separando as coisas, organizando, fica fácil a questão. Então, aqui, só um macete recapitulando. Você pega, leva ao quadrado dos dois lados, identifica aqui, né, vira uma equação do segundo grau, tá aqui, organiza a equação do segundo grau para a fórmula de Bhaskara, resolve a fórmula de Bhaskara, dá duas equações, dá dois resultados, você descarta o negativo porque a expressão você percebe que vai dar um número positivo e x igual a 2. Então, essa expressão toda aqui, ó, é de 222 é igual a 2, entendeu? Então, valeu, tudo de bom, hein? Dá um comentário, curte e valeu!